No alto de uma montanha Existe um lago azul É lá que a lua se banha Até amanhã de manhã me banha de luz A solidão é o Sahara Teu firmamento seduz E o céu brilha na água, na vara E sonha só facinação Teu olhar me diz Vindo ao voar dizendo pro sol Sou tua namorada Em meu marco crescente É você quem brilha e me relaxe Se você vai iluminar o Japão Eu fico abandonada Em meu marco, porque eu te canção A voz dessa mulher O sol derrama um desejo Do céu nessa cama azul Mulher na tua boca E eu te beijo Até amanhã de manhã me banha de luz